Por dia, 170 mil pessoas circulam no metrô do Distrito Federal. São 24 estações em funcionamento que ligam o centro de Brasília às regiões mais populosas. O sistema tem 42 quilômetros de extensão e agora vai ser ampliado. Nesta solenidade, no Palácio do Planalto, o governo federal anunciou investimentos de 333 milhões de reais para obras de expansão do metrô na capital. Na avaliação do governador do Distrito Federal, as obras vão melhorar o transporte para a população. Essa oportunidade de podermos licitar a expansão do metrô, levando-a para outras quadras da cidade de Samambá e modernizando esse que é o sistema de transporte mais aprovado pela população. Será muito importante, será um legado muito importante para a nossa cidade e a gente agradece ao governo federal. Os recursos virão do Ministério das Cidades com contrapartida do governo do Distrito Federal. No projeto, estão previstas a construção de mais duas estações em Samambaia, região administrativa a cerca de 40 quilômetros de Brasília. melhorias que abrangem a troca de peças e a atualização do sistema de controle dos trens. Parte do dinheiro será usada também na construção de um viaduto. Hoje ele encontra no orçamento do governo federal este recurso para proceder o certame ou a licitação para que esta obra, ao concluir a licitação, ela esteja com recurso garantido no orçamento federal do Ministério das Cidades para que esta obra da expansão do metrô seja realizada. Os investimentos em mobilidade vão ter duas fases de licitação. Na primeira, para a construção do viaduto, o edital sai em 60 dias. E na outra fase, para a expansão do metrô, o edital está previsto para o segundo semestre deste ano. O presidente Michel Temer destacou que a mobilidade é um dos grandes desafios do país e que a população exige cada vez mais serviços públicos de qualidade. Neste novo trecho do metrô de Brasília, já foi dito aqui, serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal. E a sociedade brasileira clama, naturalmente, com justíssimo motivo, por serviços públicos de qualidade. É interessante que a população cada vez quer melhor serviços de transporte, de saúde, de educação, saneamento. E acho que nós todos, aqui no Executivo, o Executivo Federal, os deputados federais, os senadores, estão fazendo exatamente a sua parte.